A Telesaúde RS da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a URGS, em parceria com a Secretaria Estadual de Saúde do Estado do Rio Grande do Sul, criaram o Canal 0800 para orientar famílias com crianças que tenham sintomas de doença respiratória. O serviço funciona 24 horas por dia e é aberto à população em geral. Por meio deste canal, os pais ou cuidadores receberão orientações que permitam avaliar se é caso de levar a criança a um serviço de emergência de forma imediata ou se podem manter em observação em casa. A estratégia visa enfrentar com menos dificuldades o aumento da demanda de doenças respiratórias nos serviços de saúde em território gaúcho. O Telesaúde pode ser acessado pelo número 0800 645 3308.